Olá pessoal e no vídeo de hoje eu vou te ensinando a vocês a como fazer uma antena de rádio automotivo com cabo RCA se o seu rádio automotivo está sem antena, o conector da antena acabou quebrando e você ficou sem uma antena para estar ligando no carro então fique comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar de uma maneira super simples de estar fazendo uma antena de rádio automotivo com um simples cabo RCA para começar eu vou estar mostrando para vocês que o rádio não está pegando eu vou aumentar aqui e vocês vão perceber que está chiando está chiando, aqui o rádio está sem antena que eu vou estar mostrando para vocês a antena fica aqui, ele está sem antena, então por isso está chiando eu vou estar mostrando para vocês como fazer a antena com cabo RCA aqui pessoal, primeiro vocês percebem que a entrada, o cabo RCA ele entra aqui na entrada da antena do carro mas não chega até lá no fundo, está vendo por causa desse plástico aqui então para fazer a antena pessoal, vocês vão ter que fazer o que? vamos pegar um estilete e ir cortando aqui igual estou fazendo aqui agora vou estar cortando um pedaço do plástico do cabo RCA vamos lá E o plástico vai ficar saindo sim. Agora eu vou testar para ver se entra na entrada de antena do rádio. A entrada está aqui. Ainda não encaixou lá no fundo, está vendo? Este pininho aqui, do meio, precisa conectar lá no fundo da entrada. Ele tem uma entrada, né? Vou tentar mostrar aqui. Este buraco lá no fundo. Este pino aqui, do meio, tem que encaixar lá no buraco do fundo, está vendo? Então, eu vou tirar mais esta parte amarela daqui. Eu acho que já dá para soltar. Aqui, pessoal, tirei toda a capa do cabo RCA e ficou assim. Agora, sem a capa, ela encaixa perfeitamente aqui na entrada da antena do rádio. Está vendo? Inclusive, aqui, se ficar muito folgado aqui neste buraco, vocês podem estar alargando aqui. Esta parte aqui, este anel aqui de volta com o alicate, alargando ele mais para que ele encaixe aqui certinho. Agora, com o rádio ligado, eu vou estar fazendo o teste. Vou conectar a antena lá dentro. Vamos ver se vai pegar. Agora, eu vou estar fazendo a busca de outras rádios para a gente testar a antena. O programa do governo federal oferece descontos de até noventa e... E restar a solidão, fia e... E noventa e oito... Agora, são nove horas mais vinte e quatro minutos. Agora, eu vou estar fazendo o teste sem antena para vocês verem que não vai pegar nada. Eu vou tirar a antena aqui, ó. Essa rádio pegou porque ela é uma rádio aqui do cidade e ela é forte. Agora, o rádio está sem antena. Eu tirei aqui, ó. Trinta e sete. Três, dois, quatro, três, cinco, sete. Ó, vocês estão vendo que ele está buscando, ele está procurando automaticamente. Então, vocês viram que ele custou procurar, achou uma com o sinal mais forte e pegou, tá? Lembrando que está sem antena, ó. Vou fazer mais uma busca para vocês verem que não vai pegar quase rádio nenhuma. Ó, ele está buscando e não está encontrando. Porque está sem antena. Só quando o sinal é muito forte. Ó. Então, pessoal, como vocês viram, é super simples estar fazendo essa antena de cabo AECA, né? É só tirar essa parte de plástico aqui que fica no cabo e conectar na entrada da antena do carro, né? Super fácil, super simples. Aqui, ó. Não, e vocês viram que aqui, ó. Esse fio azul aqui, se eu não me engano, é o amplificador da antena do carro, né? Para quem entende de som de carro, sabe que esse azul aqui é ligado também na antena, né? É tipo um amplificador que liga o amplificador da antena do carro, né? Mesmo sem estar ligado o amplificador, pega bastante rádio. Então, compensa bastante estar fazendo essa antena aí para quem não tem o conector original, né? Acabou quebrando, ou qualquer outra coisa assim. Ó. Vou estar fazendo mais um teste para vocês, ó. E não parece com o outro, né? Com isso, não. Quer dizer, a própria mãe não sabia. É verdade. Por isso que eu falo, parecer também não é fundamental. Ó, eu tiro, para de pegar totalmente. Tem pessoas que se parecem, né? Você vai ver que a pessoa se parecem. Vocês podem ver que encaixa perfeitamente, ó. Principalmente esse pino do meio aqui, né? Que ele é que é o principal. Ele é que faz pegar, ó. E aqui, para vocês verem, ó. Eu não... Ela está sem ponta nenhuma. Eu não descasquei os fios, ó. Mesmo assim, continuou pegando. Ó. Era um sonho dela. E aí, ela o procurou. Ela ouviu de uma tia quem era o pai. Fica desse jeito, ó. Ó. Entra perfeitamente lá dentro. E aí, ela contou, ó. Minha mãe. Então, pessoal. Fica essa dica aí. Bom. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, ok? O vídeo vai ficando por aqui. E até mais. Eu espero que tenham gostado. 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 Obrigado.